Baseado nas provas que acumulamos e nos relatos de testemunhas, os restos do disco capturado em Roswell foram levados para a base Wright-Patterson em julho de 1947. Oficialmente, a Wright-Patterson era a sede do projeto Livro Azul da Força Aérea. Não oficialmente, também era tida como o lar dos discos voadores e corpos alienígenas resgatados, e não apenas por causa das alegações que Carr viria a fazer mais tarde. Homens trabalhando nas secretas catacumbas sob essa instalação militar também tinham histórias para contar. Entre eles, o oficial da Força Aérea, Jack Nunner Hill, que contou a membros da família que ele havia testemunhado a autópsia de criaturas extraterrestres. Meu tio Jack tinha uma autorização de segurança super confidencial quando ele trabalhava na Wright-Patterson aqueles dias. A história mais estranha e impressionante que ele contou para mim foi o dia em que ele me perguntou se eu tinha ouvido falar de um acidente de ovni em Phoenix, Arizona. Ele disse, nós temos os corpos do acidente. Ele disse, nós descemos até a área de congelamento. Havia uma mesa de aço imaculado numa sala arrumada como um pequeno laboratório. Um homem me disse, veja isso. Jack olhou para o corpo. Jack me contou que naquele momento estavam fazendo a autópsia dos corpos. A cabeça tinha o formato básico de um crânio humano, só que muito pequeno. O homem disse, melhor não ficar muito tempo aqui e deixaram a sala. Eu tentei falar disso, mas tarde, ele me disse, esquece. Esquece todo esse incidente. E eu disse, como assim esquecer? E ele disse, esquece. Nunca aconteceu. Conversamos com pessoas que estavam em voos de aeronaves, conversamos com quem estava envolvido, com pessoas que estavam na Wright-Patterson na época e todas falaram do material que havia lá. Sabemos que ficou lá por um bom tempo. O que não sabemos é se ainda está lá. A Wright-Patterson seria o local lógico para se levar um disco recuperado, porque a base era a sede da Divisão de Tecnologia Militar da Força Aérea, onde armas alemães e japoneses estavam sofrendo uma reengenharia. A reengenharia ou engenharia da reversão é o processo de pegar um objeto desconhecido e desmontá-lo e testá-lo para tentar fazê-lo funcionar, para saber o que o faz funcionar. E de fato, depois de 1947, houve um significativo número de aeronaves com design de discos voadores saindo da Wright-Patterson. O nível de envolvimento dos Estados Unidos com aeronaves com formato de disco sempre foi minimizado. E só foi por ocasião da época em que houve uma liberdade de informação que tivemos uma boa ideia de como os Estados Unidos estavam ativamente atrás de tecnologia de discos voadores nos anos 50. Dois projetos superconfidenciais, cujo conteúdo foi recentemente liberado, oferecem provas de que a engenharia de reversão foi uma parte importante e significativa nos avanços da engenharia do pós-guerra. Primeiro foi a Operação Paperclip. A Operação Paperclip foi desencadeada no final da Segunda Guerra, quando os americanos, assim como os aliados e, é claro, os russos, queriam entender ao máximo da tecnologia nazista com que estavam lidando, particularmente a tecnologia de mísseis e tecnologia nuclear e assim por diante. E nós sabemos agora que os segredos aprendidos com essa Operação Paperclip levou os Estados Unidos em uma nova direção, em direção ao espaço. Menos conhecido, no entanto, é outro projeto superconfidencial. O Silverbug foi um relatório preparado pela Comunidade da Inteligência sobre o trabalho que estava sendo feito nos Estados Unidos para desenvolver um tipo de aeronave circular. Mostramos no artigo de nossa revista os desenhos das partes dessa aeronave que, na realidade, vieram da Alemanha. Sabemos com certeza que várias estruturas do veículo foram construídas. Não ficaria surpreso se algum desses veículos que as pessoas dizem ter visto em hangares secretos sejam de fato essas estruturas. Mas a teoria de Wilson não é universal. A única aeronave em forma de disco desenvolvida pelo governo dos Estados Unidos provou ser um fracasso incontestável. Houve o Avrocar, como era chamado, e foi desenvolvido junto com os canadenses nos anos 50, mas não funcionou. Houve o Flapjack da Marinha, construíram um protótipo e não passou disso. Então, basicamente, nenhum dos discos que foram construídos na Terra foi particularmente bem sucedido. Em anos recentes, o governo tem obtido êxito em desenvolver pequenos discos voadores não tripulados. Esses veículos, orientados por controle remoto, são chamados RPV. São sondas aerotransportadas desenhadas para voar em território inimigo onde pilotos humanos não arriscariam suas vidas. Hoje em dia, há coisas voando que poderiam ser encaradas como discos voadores, mas vêm de empresas que constroem aviões como a General Dynamics e outras. Mas o perfil arquetípico de disco voador não é o único formato não terrestre que possui. À medida que a tecnologia militar muda, também mudam os relatos sobre OVNIs, o que convence James Wilson de que os OVNIs não passam de identificações erróneas de aeronaves experimentais, mas terrestres. Se voltarmos um pouco e pensarmos na clássica descrição de um OVNI, a aeronave desce desse jeito no céu bem de repente, e aí para e flutua, e então desaparece, mudando de cores. O que eu descrevi é um SR-71 durante uma de suas manobras para começar uma operação. Afim de conservar energia e combustível, essa aeronave e muitos outros tipos que viajam mais rápido do que o som fariam uma manobra que os pilotos do SR-71 chamavam de Dispedal, que seria subir a uma altitude de talvez, vamos dizer, 33 mil pés, e então começar a descida, passando além da barreira do som, indo para cima e assumindo uma altitude alta. Os primeiros voos de treinamento dos SR-71 explicam alguns avistamentos que ocorreram no percurso de voo das aeronaves experimentais, mas nem todos se encaixam na descrição que James Wilson faz das capacidades aerodinâmicas do SR-71. Não, 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 não.